E esse é Abidon, o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico. Eu vi o Condateiro descendo do riacho, do astro bem do riacho, e eu levei o fuzil indo para o cangasteiro e puxei, ele veio de sempre ali, longe, é um pouco longe. E você defendeu o artista, um defendeu no artista, aí ele caiu no riacho, e eu estava, nós estava ajoelhado, nós meus companheiros, aí nós levantemos, ele veio no riacho, nós levantemos um pouco, nós levantemos, quando nós levantemos, caminhamos mais uns quatro passos, o cangasteiro estava apanhando o ar no canteiro, quando ele levantou, ele levou o canteiro aqui, voltava para o canteiro, aí eu atirei nele, atirei nele, aí cerrou o teoteiro. Amoroso, o perigo está ali, ao seu lado. O Acauã chora ao longe a sorte do cangaço, E no gatilho de Abidon, um destino de morte está selado.